Sim, meu Deus e meu Pai, eu creio no Teu poder e na Tua glória. Ó meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha em nosso favor socorrer a nossa vida. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor nesta hora. Que o Senhor venha alcançar, meu Deus, as nossas vidas. Que o Senhor venha alcançar, meu Deus, cada pessoa que está clamando conosco nesta hora. Ó Espírito Santo da verdade, ó Espírito de Deus, eu creio Senhor, eu creio que o Senhor não vai rejeitar o nosso clamor. O Senhor não vai rejeitar a nossa súplica, o Senhor não vai rejeitar a nossa petição. Ó meu Deus, que a Tua graça, ela alcance agora cada pessoa. Que a Tua graça, ela alcance agora, meu Deus, cada homem, cada mulher que está clamando conosco. Aonde tiver, meu Deus, uma pessoa que está, meu Pai, pedindo a Tua ajuda nesta hora. Aonde tiver, meu Deus, uma pessoa que está clamando pelo socorro imediato do Senhor. Que a intervenção do Senhor seja emergencial em favor desta vida. Vai de encontro agora, meu Deus e meu eterno Pai. Esta pessoa que está sendo alcançada com esta oração. E ela, meu Deus, está sofrendo com uma depressão horrível. E ela está sofrendo com uma opressão maligna nesta hora. Esta vida que ora conosco e não tem paz, meu Deus. Esta vida que ora conosco e não tem alegria. Ah Senhor, nem desejo de viver. Que o Senhor alcance agora, Senhor. Que o Senhor toque nesta hora, meu Pai. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Senhor Jesus, nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração, meu Pai. É por isso que nós clamamos ao Senhor nesta hora. É por isso, ó Deus, que nós invocamos ao Senhor nesta hora. É por isso, ó Deus, que nós bendizemos a Ti neste momento. Porque a oração, meu Pai, ela pode transformar. A oração, meu Pai, ela pode restaurar. A oração, meu Pai, ela pode fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Este coração que está, meu Deus, vivendo uma opressão terrível. Este coração que está, meu Pai, vivendo com vazio. Com uma angústia que só o Senhor é capaz de preencher. Este coração, meu Pai, que está vivendo agora. Oh, meu Deus, aleluia. Com essa tristeza na alma. E o Senhor, meu Pai, é o único que pode tocar nesta vida. A Tua palavra, Senhor. Ela nos disse, meu Deus, que o Senhor rogaria ao Pai. Que enviasse o Espírito Santo consolador para habitar em nosso meio. Sendo assim, nós não ficaríamos órfãos. Nós não ficaríamos sozinhos. Oh, meu Deus, faça essa pessoa que está orando conosco agora. Entender no seu coração que ela não está sozinha. Faça esta pessoa que está clamando conosco agora. Entender, meu Pai, que ela não está desamparada. Ela não está órfão. Ela não está, meu Deus, esquecida aqui neste mundo. Nós temos o Senhor, meu Deus, que está ao nosso lado. Nós temos o Teu Espírito Santo. Que está, meu Deus, trabalhando junto para a nossa vida ter vitória. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Toque agora, meu Deus, neste coração. Que o inferno já fez este coração entender. Que está desamparado. Que está sozinho. Esta pessoa que se sente abandonada. A própria palavra disse, acaso possa uma mãe esquecer do filho que se compadeça do seu próprio ventre. Eu, todavia, jamais esquecerei de Ti. Oh, meu Deus, o Senhor é o Deus que não esquece dos Teus filhos. O Senhor é o Deus que não esquece dos Teus servos. O Senhor é o Deus que não esquece, meu Pai, da Tua noiva. O Senhor é o Deus que não esquece de nenhum dos Teus. Oh, meu Deus, este homem, esta mulher, que está orando conosco agora, em lágrimas. Lembra desta vida, Senhor. Lembra deste homem, Senhor. Lembra desta mulher. Oh, Espírito Santo. Que o Teu Espírito, agora, possa, meu Pai, visitar este homem. Que o Teu Espírito, agora, possa, meu Pai, visitar esta mulher. Oclama, Xandaramananda, Laba Xandaraya. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai entrar agora neste hospital. O Senhor vai entrar agora nesta penitenciária. O Senhor vai entrar agora nesta casa. O Senhor vai entrar agora, meu Deus. Oh, meu Pai querido. E vai tocar nesta pessoa. Traspasa este coração, Senhor. Traspasa este coração que está vivendo em guerra. Traspasa este coração que está vivendo atribulado. Traspasa este coração que está vivendo, Senhor. O período mais negro da Tua história. Oh, Deus, que tudo pode. Oh, Senhor, que tudo pode. O Senhor é o Deus que conhece. O Senhor é o Deus que sonda. O Senhor é o Deus, meu Pai, que pode fazer todas as coisas. E esta pessoa que está orando conosco agora, pelo rádio, pela live. Ela precisa, meu Deus, sentir o Teu abraço nesta hora. Ela precisa, meu Pai, sentir o envolver do Senhor nesta hora. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo traga refrigério. Que o Teu Espírito Santo traga agora, meu Pai. Paz a esta casa que está em crise. Paz a este casamento que está em crise. Paz a este casamento que está vivendo uma constante guerra. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus bendito. Criador dos céus e Criador da terra. Oh, Senhor, nós estamos no mês de outubro. É o mês da consciência missionária. Oh, meu Pai, que o Senhor venha despertar a Tua igreja. Que o Senhor venha despertar o Teu povo. A fazer missões, meu Pai. Anunciar o Teu Evangelho a toda criatura. Anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Aos quatro cantos desta terra. Oh, meu Deus, levanta, meu Pai. Homens e mulheres, que tenham o coração incendiado pela Tua glória. Incendiado pelo Teu Espírito. Para fazer a Tua vontade. Para anunciar, Senhor, que o Senhor está voltando. Para anunciar, Senhor, que o Senhor está prestes a arrebatar a Tua igreja. Para anunciar, Senhor, que o Senhor está prestes a arrebatar o Teu povo. Oh, meu Deus, levanta, Senhor, levanta, meu Pai. Pessoas com palavras de autoridade. Com palavras de sabedoria. Quantos que estão, Senhor, aguardando abrir da nossa boca. Quantos que estão, Senhor, aguardando uma palavra. Para que o sofrimento, para que a história de humilhação chegue ao fim. Para que a história de humilhação possa, meu Deus, ter um ponto final. E eu creio, Senhor, que através desta oração. Através deste clamor. Que a Tua igreja está fazendo. O Brasil e o mundo está, Senhor. Clamando nesta hora. Crendo neste propósito. Que o Senhor fará coisas grandes em nosso meio. Olha, meu Deus, para a Tua igreja. Olha, meu Pai, para os Teus obreiros. Olha, meu Deus, para os Teus servos. Que estão, Senhor, sendo missionários do Senhor. Anunciando a Tua palavra. Anunciando, meu Deus, para toda a sociedade. Em terras distantes. Em terras longínquas. Eles estão anunciando, ó Deus, a Tua palavra. E estão precisando ser renovados por Ti. Estão precisando ser fortalecidos pelo Senhor. Alcança, meu Deus, os nossos pastores. Os nossos obreiros. Os nossos missionários. Que estão levando a boa palavra. Que estão levando a boa semente. Alcança agora, meu Deus e meu Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Alcance agora, meu Deus e meu Pai. Pelo poder da Tua graça. As famílias dos nossos obreiros. As famílias dos nossos pastores. Que estão a aclamar conosco nesta hora. Eles, meu Deus, são bombardeados diariamente. Pelo nosso adversário. Eles, meu Pai. Têm as Vossas famílias atacadas diariamente. Pelo maligno Senhor. Porque o mal não quer que a Tua obra cresça. O mal não quer que eles anunciem o Evangelho. O mal não quer que eles anunciem a Tua vontade. O mal não quer que eles anunciem, meu Deus. Oh, glória a Tua palavra. Mas o Senhor irá guardar. O Senhor irá proteger. O Senhor irá os esconder. Debaixo das asas do Onipotente. O Senhor irá os esconder. Debaixo das asas. Oh, meu Deus. Do Teu Espírito Santo. Esconda, meu Deus. A família dos Teus filhos. Esconda, meu Pai. As famílias dos Teus servos. E faça maravilhas acontecer. Renova, meu Deus. Os nossos pastores. Quantos deles estão desanimados? Quantos deles estão, ah Senhor, desestimulados? Quantos deles estão sem ânimo? Sem força? Sem fé? Sem vigor espiritual? Por causa das pressões do nosso dia a dia? Por causa das pressões do nosso adversário? Que o Senhor, nesta hora, por intermédio desta oração, venha tocar, meu Deus. Que o Senhor, nesta hora, por intermédio da oração, venha renovar, Senhor. Por intermédio da oração, venha, meu Deus. Dar, meu Pai, ânimo aos Teus filhos. Que não haja, Senhor, que não haja, Senhor, crise espiritual sobre a vida dos Teus servos. Que não haja, meu Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, Tu és o Deus, meu Pai, que não rejeita o clamor dos Teus servos. Tu és o Deus, meu Pai, que não rejeita o clamor dos Teus filhos. E quantos deles que estão, de joelhos dobrados agora, orando conosco. Quantos deles que estão, de joelhos dobrados agora, meu Pai, clamando ao Senhor, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo justiça, pedindo que a Tua graça e o Teu favor os alcance. Alcance nesta hora, meu Deus, alcance nesta hora, meu Pai, a vida de cada um dos Teus servos. Oh, meu Deus, esta mulher, que está de joelhos dobrados agora, orando conosco. E ela está clamando pelo Teu marido, pelo Teu filho, que saiu de casa e não deu notícia. Oh, meu Deus e meu Pai, responda a oração da Tua filha agora. Esta pessoa, que está recorrendo agora, Senhor, ao método da oração, porque já tentou todos os outros recursos e nada deles deu certo. Esta pessoa, que está de joelhos dobrados agora, recorrendo ao Pai da glória, ao poder do Senhor, ao poder dos altos céus. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor irá responder. Eu creio, Senhor, que o Senhor irá fazer milagres. Eu creio, Senhor, que o Senhor irá tocar agora. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai visitar nesta hora. Oh, glória, oh, glória a Deus. E que estas vidas tenham resposta na oração. E que estas vidas tenham resposta no clamor. E que estas vidas tenham resposta, meu Deus e meu Pai. Agora, imediata, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Toque nesta hora, meu Deus. Toque nesta hora. Esta pessoa desenganada pela medicina. Toque nesta hora, esta pessoa que só dorme a base de medicamentos. Toque nesta hora, esta pessoa que está buscando a libertação dos vícios. Esta pessoa que está buscando a libertação nesta hora. Oh, meu Deus e meu Pai. Que aconteça agora, pelo poder da oração. A libertação, a cura. E que esta vida possa testemunhar do milagre do Senhor. E que esta vida possa testemunhar da intervenção do Senhor. E que esta vida possa testemunhar. Oh, glória a Deus. Que o Senhor operou o milagre. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus de maravilha. Nós cremos que o Senhor fará milagres. O Senhor já fez tantos milagres, Senhor. Aqui através das orações deste santuário. O Senhor já fez tantos milagres, Senhor. Através do clamor dos Teus servos. Aqui nesta igreja. Aqui nesta live. Aqui neste propósito. E eu sei, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus. Nós estamos clamando pela mesma fé. Nós estamos clamando no mesmo propósito. E nós cremos que estas vidas testemunharão agora. Nós cremos que estas vidas testemunharão nesta hora. Da intervenção do Senhor. Enfermidades desapareçam agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Câncer, desapareça agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Problema na coluna. Desapareça agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que a libertação aconteça. Que a libertação aconteça. Vocês que estão orando pela libertação. Nós estamos na mesma fé. Concordando que o vício não existe mais. Nós estamos concordando em oração. Que a Tua família vai ser livre. Que esta casa. Que este lar. Tenha paz, Senhor. Que haja o refrigério do Senhor. Que haja o refrigério do Teu Espírito Santo. Que haja, meu Deus, o manifestar do Senhor. Que a depressão desapareça. Que a opressão desapareça. Que saia todo o mal agora. Que saia todo o mal agora. Que saia todo o mal agora. Essa angústia que desapareça agora. Essa tristeza que desapareça agora. Saia em nome de Jesus Cristo. Nós temos um Deus que é maior. Que todas estas coisas. Nós temos um Deus que é maior. Que todos estes males. Nós temos um Deus que reina. Nós temos um Deus que é Senhor. Aleluia. E nós já cremos na resposta do Senhor. Nós oramos em Teu nome. Certos da Tua resposta. Amém. E graças ao nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.